E aí gente, tudo bem? Raflon aqui, vamos aí pra mais um vídeo, né? Vídeo de Grand Chase Mobile, vai se tornar a coisa mais frequente aqui no canal. Não se preocupem, porque como eu sei que tem gente que não gosta de Grand Chase Mobile, porque logo mais teremos novos conteúdos, mas saiba que Grand Chase Mobile será muito mais frequente. Espero que tenha uma galera aí no canal que curta Grand Chase Mobile, porque como eu falei, é o que vai ser mais frequente. Então chega de ser chato, tô falando muita coisa, né? Eu tô lá aqui no Discord... Meu Deus, eu não sei falar. Eu tô no Discord do Grand Chase Brasil, né? Aqui, ó, tô no Discord, Grand Chase Brasil Oficial. Aí na área aqui de anúncios tinha saído um anúncio sobre uma nota de atualização dia 23 de fevereiro. Eu tô gravando esse vídeo no dia 19 de fevereiro. Aí como isso foi solto, eu pensei, pô, tá, vamos ver aqui o que entrou, as coisas. Lembrando que eu ainda não sou o cara que manjo muito de Grand Chase Mobile. Tem muita coisa que eu ainda tô aprendendo, mas, né, tamo evoluindo. Aí eu pensei, tá, vamos dar uma olhada, vamos ver, né? Aqui já falam algumas coisas, como o fechamento de raid frente da dimensional, melhorias e etc. Da atualização de 23 do 2, evento de quebra-cabeça chaser, evento de período bonificado, novo avatar e customizações da luz estelar. Se eu não me engano, tem um novo... Eu não sei se eu posso chamar de sistema que tá chegando pros personagens, que acho que é Limit Breaker ou algo do tipo, já me esqueci. Na real é Soul Bind, já acabei de edificar, acho que é isso, né? Lembrando, vai ter muita coisa que eu vou me confundir, eu posso falar muita besteira aqui. Mas beleza, vamos dar uma olhada aqui nessa nota que eu quero ver, né? Como eu fazia vídeo sobre notas de atualizações do GCPC, porque eu não fazia do mobile, né? Ninguém vai ver esse vídeo de qualquer jeito, mas tudo bem. Aqui, nota de atualização, 23 de fevereiro. Tá, a manutenção do dia 23 traz algumas coisas que muitos de vocês queriam, entre elas melhorias, eventos e até um visual banhado na luz das estrelas. Aí começa aqui, entra, comunicados, fechamento de raid e fenda dimensional. Acho que é isso daqui. Fechamento de raid e fenda dimensional, o quê? Não vai ter mais essas coisas? Detalhes do fechamento, conteúdo, raid, sólido e dupla e fenda dimensional. Detalhes do fechamento, mano, não vai ter mais, velho. Você tem se esforçado e batalhando com o sucesso nos desafios da raid e fenda dimensionais até agora, mas tá chegando a hora de algumas mudanças nesses modos. Para podermos implementar essas mudanças da melhor forma possível, os modos de raid e fenda dimensional ficarão temporariamente indisponíveis. Ou seja, como é que eu vou farmar item? Como é que eu vou ficar mais forte, tá ligado? Fala que o início, basicamente, né? Vai começar no início da atualização, no início de 2 horas da manhã, de 22 de fevereiro, e termina após a manutenção. Ah, tá, não, é rapidinho, ó. Vai abrir e fechar rapidinho. Já pensei, meu Deus, vai ficar assim. Ai, de fenda dimensional. Continuando, melhorias etc. Novos eventos, evento do quebra-cabeça chaser, após a manutenção do 23 até uma hora da manhã, do dia 23 do 3, mais detalhes. Tá, acho que é esse daqui, né? Evento do quebra-cabeça chaser. Hum, eu sei o que você quer, cristais chaser? Esse evento chegou cheio de cristais chaser e outros recursos preparados especialmente para você. Evento do quebra-cabeça chaser, funcionamento do evento. O ícone do evento vai estar no lobby principal, toque pra você acessar. Serão 5 rodadas, um pra cada tipo de herói. Guardião, guerreiro, atirador, magro e sacerdote. Concur, quebra-cabeça nessa ordem. Hum, cada quebra-cabeça terá um total de 25 missões. A completar as 25 missões, o próximo quebra-cabeça será liberado. Ah tá, é, pelo visto tem umas missões aqui pra você concluir. Pegar o item e provavelmente roletar aqui nessa área, né? Só vou saber, eu não consigo entender melhor fazendo a parada. Não, mas é basicamente isso, né? Não esqueça de tocar para receber a recompensa da missão. Cada missão concluída colocará uma nova peça no quebra-cabeça. Ao concluir todos, poderá ver a imagem que está escondida. Basicamente isso, vai fazer a missão, pegar um negocinho, clica aqui, completa a imagem e pum, ganha a recompensa. Além disso, ao concluir as 25 missões, o jogador receberá cristais chaser para o tipo do herói do quebra-cabeça que resolveu e poderá adquirir mais cristais chaser e um pacote especial. Recompensa de conclusão das missões. Conclua a raid uma vez, vai ganhar ticket de 30 mascotes classe S selecionável. Não sei o que, nossa, dá muita coisa, velho. Ticket de herói de classe S e R5 estrelas selecionável. Dá a recompensa ali, dá ouro pra caramba. Na última missão... Não, com todas as missões concluídas, você vai ganhar mil cristais chasers. Legal. É bom pra farmar aí cristal chaser, pra deixar chaser mais forte essas coisas da vida, né? Então, pra muita gente vai ser bom pra caramba. Óbvio que eu vou aproveitar também, né? Período bonificado. Peraí, evento período bonificado. Ah, vamos ver aqui. Saudações chaser essa semana também será cheia de bonificações no evento período bonificado. E ainda tem umas bonificações. Basicamente é um evento onde vai dar umas coisas... Porque eu acho que já tem isso, tá? Com isso ativo no momento, se eu não me engano, né? Aí mostra ali, né? PVP mais 3 de experiência, sucesso na expedição mais 40% de aumento, ouro em chefe dimensional mais duas vezes, labirinto fantasma magórico mais duas vezes. Então, isso aqui é um evento que todo mundo conhece, né? É besta. É um periodozinho ali. O que você fizer, o que tiver aqui vai estar dando mais recurso. É isso, né, mano? Não tem muito segredo, não. Bonificação duas vezes mais experiência de herói em calabouço de aventura. É isso, né? Não tem segredo. Eu acho que é isso. Posso estar falando errado. Loja novo avatar e customização da luz estelar. Hum, é skin, né? Vai me deixar com vontade agora de pegar isso aí. Novo avatar e customização da luz estelar. Saudações. Alguns dizem que é avatar. Quer dizer, skin. Skin, né? Porque é chamado de avatar. É skin, né? Não preciso nem ler isso aqui. É basicamente uma skin da Holly muito bonita. Que custa 100 reais, provavelmente. Tem um lobby, lobby planetário. Deve ser 100 contos basicamente também. Visual do perfil do santuário das estrelas. Não entendi. Mas é outra coisa que é pra comprar, né? É coisa pra você gastar dinheiro, basicamente. Aí ó, skin, avatar, lobby. 100 contos cada um. Mas é isso, né? As skins do GC Mobile muitas são muito bonitas. Mas infelizmente muitos de nós ficaremos só na vontade. Continua. Tá. Loja. Retorno de customização da cafeteria Chase. Acho que também é skin. É, eu acho que vai ser basicamente isso. Alguns consideram fevereiro o mês mais doce do ano. E para ficar de acordo, os avatares e customizações da cafeteria Chase estão voltando. Para celebrar junto da borda de perfil mais amorosa de todas. É, borda, skin e lobby. Novamente. Borda, skin e lobby, né? A skin aqui, eu não sei que personagem é esse. Não reconheço. A Holly não é, né? Eu acho, né? Mas novamente, skins bonitas. Esse daqui é o lobby. Eu acho que eu não teria esse lobby. Ah, tem na guilda também 5 mil gemas. Quem quiser farmar tudo isso ou gastar 5 mil de gemas, acho que ninguém vai querer fazer isso. Porque gemas é importante. Dá para conseguir coisas melhores. Com 5 mil gemas do que um lobby para a sua guilda. E tem uma borda aqui, né? Acho que essa aqui é a borda. Visual de perfil da cafeteria, festa, açucarada. Realmente mais coisa para te deixar com vontade de gastar dinheiro no jogo. Pacote avatar do projeto Pix. Caraca, skin para caramba, né? Meu amigo, age skin, velho. Novo avatar, o projeto Pix e Mary. Eu não sei se é novo, novo mesmo ou não, né? O jogo de esse há pouco tempo vai saber. Dá basicamente mais skin. Um avatar aí, uma skin para Mary. 100 reais, com certeza, obviamente. Mostra até uma imagem aqui para você ficar com mais vontade de ter a skin e não vai poder, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas beleza. Evento, evento, bingo diário da Ruby. Não sei se é Ruby ou Ruby que fala. Vamos falar Ruby mesmo. Porque nós é BR. Basicamente, acho que é um... É, basicamente não. É um evento, né? Vai estar no lobby, vai aparecer. Na real, já tem esse evento. What the fuck is going on, man? É aí que tá. Já tem esse evento. Eu tô fazendo. Será que eu estou bugado no mês que mês a gente tá? Será que já entrou essas coisas? Eu tô fazendo um vídeo à toa? Gravando um negócio de coisas que já entraram. Porque esse evento tá ativo e eu tô fazendo. É, basicamente, esse evento tem umas missões aí que você vai fazendo. Você vai completando o bingo. Quando você completar uma fileira completa aí na vertical ou horizontal, você vai ganhar gemas. Então, aqui, pá, concluiu. Três aqui, gema. Três aqui, mais gema. E dá bastante gema. Faz os cálculos. 60, mais 60, mais 60, mais 60, mais 60. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sé. 60 vezes sé. Faz as contas e vê quanto que é aí. Porque eu não sei. Missões diárias, né? Participar uma vez do PVP, abrir um bom tesouro, envolver um herói, usar 100 de energia, usar mil de ouro. É isso. Pega a gema. É bom pra formar a gema. Esse evento já tá ativo. Bingo diário da Rubin. Loja, pacote do Avatar do Projeto EA com Hélice. Eu já tinha visto esse skin, eu acho. Mas é isso. Acho que é só uma skin pra Hélices. E é isso. As notícias continuarão sendo atualizadas até o lançamento dos conteúdos que irão entrar no jogo. Podem sofrer alterações. Participe das nossas redes sociais pra saber de todas as informações do nosso servidor em primeira mão. Tem um Discord, Facebook, grupo do Facebook, Twitter... Quê? Por que tem dois Facebook? Ah, deve ser uma página e um grupo do Face, Twitter e Instagram. Vou deixar tudo na descrição. É isso. Coisinhas legais, né? Bom aí pra dar Crystal Chaser pra cacete. Ficar na vontade de ter um monte de skin que você nunca vai ter. Arranjo mais gema aí. E é isso, cara. Mas é isso. Legalzinho. Papum. Quem dera eu pudesse pegar essas skins. Se um dia entrar uma skin muito top do Cieg, do Undil, dos personagens que eu gosto. Assim, um Azim. Na real, eu sei que vai ter uma skin do Azim com esse novo sistema que vai ter pros personagens. Então eu vou acabar cedendo em pegar uma skin. Mas é isso. Vídeozinho besta. Só vendo a nota de atualização. Pra quem é inscrito no canal, já vê esse tipo de vídeo com bastante frequência, né? Porque eu fazia vídeos sobre notas de atualizações no GC de PC. Nos servidores privados. Mas é isso. Espero realmente que de alguma forma você tenha gostado desse vídeo. Deixar claro aquelas coisas chatas, mas que é necessário eu falar. Que é pedir pra você deixar o like que me ajuda muito. Valeu todo mundo que tá dando like. É muito bom saber que vocês estão gostando dos vídeos. Se você for novo aqui no canal, assiste os meus vídeos aí do canal. Se você gostar do conteúdo que eu faço, aí sim, você se inscreve. E lembrando que se tiver algum vídeo em específico que vocês queiram que eu grave. Ou se vocês quiserem dar alguma sugestão sobre o que eu possa estar gravando em relação a Grand Chase Mobile. Dica aí nos comentários que eu posso estar trazendo. Desculpa meu português de retardado, mas é isso, gente. Tô indo nessa.